Salve rapaziada, é Hazuki aqui com o Deijo Atari e os personagens de Jurassic World. Nos últimos vídeos a gente viu aqui o Juanito e a veterinária aqui do Jurassic World. Hoje vamos dar uma olhada. Eu gostei muito desse personagem do Juanito aqui, achei ele bem bacana. Esse bigode aí tá bem engraçado. Vamos ver outro personagem aí no nosso plantel infinito de personagens que tem aqui. O Donald Genaro no banheiro. A gente tem o Donald Genaro e a gente tem o Donald Genaro no banheiro. Que é o Donald Genaro daquela cena clássica, né? Que ele fica lá sentado no banheiro e o tio Rex devora ele, tá ligado? É muito bom. Tá aí. Bom, comparado com o Donald Genaro. Deixa eu ver aqui. Ele não tem nenhuma habilidade especial. E assim como o Donald Genaro, né? A única coisa é que ele tirou o paletó e o chapéu. Mas de resto é a mesma coisa. O bom, o bom de você comprar o Donald Genaro é que você desbloqueia esse cabelo dele, essa sobrancelhona dele. Depois quando você for criar personagens personalizados, você vai ter muitas características diferentes pra você usar neles, né? Nos seus personagens. Beleza? Esse foi o vídeo aí. Rapidinho de praxe. Mostrando personagens. No Lego World, beleza? Essa sériezinha de personagens aí se estende por bastante tempo, né? Porque personagens e veículos, né? Porque eu tenho que mostrar, eu gosto de mostrar os personagens, cada um deles separadamente. Mas durante o dia aí, no Days do Atari, outros vídeos virão. Então, não acho que, né? Ela fala, pô, mas que vídeo mais tonto. Não, mas porque tem mais de... Tem uma dezena de vídeos por dia. Então, eu me dou ao luxo de postar esse aqui mais simplesinho. Porque tem gente que adora ver os personagens. Eu, por exemplo, adoro os personagens, né? Então, tá aí, entregue mais um, o Donald Genaro Cagão. Beleza? Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no maior canal de jogos Lego. Em língua portuguesa, o Days do Atari. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo que vem a seguir. E... Obrigado.